Salve, salve, minha rapaziadinha, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Charles Santos. Mais um vídeo, mano, a gente vai estar reagindo ao trap aí do Greg Ferreira, o Pai Taon, tá ligado? A gente vai estar dando a nossa opinião e falando um pouco sobre o som, que foi um dos sons mais pedidos aí na última semana do canal. Foi lançado dia 17 de dezembro e o dia de hoje aí, mano, é dia 23, tá ligado? Vamos estar reagindo aí e dando a nossa opinião da melhor forma. Valeu, família! Antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Então, se liga só. 3, 2, 1 e play! O Pai Taon, mano. Greg Ferreira. Esse, mano, é dele que fazia vídeo de carro, pá? Pensaram que ia deixar o Pai offline, viu? Pode pá, mano, conheço. Da hora. O Pai continua online. Da hora, mano. Pai Taon. É que o Pai Taon, tipo o Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Doro o Chandon, que é revoada. Revoada, pô, de malandro. Não vou namorar. É que o Pai Taon. Tipo o Neymar. Tipo o Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. O moleque é bravo, mano. O moleque é que te dói. Quer revoada. Horas quer me dar. Não vou namorar. Tipo. Baby, Lacoste, rolé na avenida. Se eu chamar bem, você é sua amiga. Tô com 3K só pra bebida. DJ, 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 DJ. Viver na vida, parecer um filme. Parar as modelo dentro da suíte. E a tropa neia de Miami Beach. Tem mais de 10 caro dedo. Pois cedo aprendi a fazer dinheiro. Os beaks choque entra em desespero. Vou tacar fogo, então me passa isqueiro. Copa, um de uísque e as quadragem. Só gostosa, né, velho? É que o pai tá on, tipo o Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Doro Xandão, que é revoado. Grabo demais. Parar as quer me dar. Não vou namorar. É que o pai tá on, tipo o Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Doro Xandão. Mano, o Neymar deve ter revoado muito já, né? Parar as quer me dar. Não vou namorar. Ela sentando sempre pé demais. Não vou namorar, já falei, não insista. Baby, é que o cash tem ciúmes demais. Se eu entro na loja, eu pago tudo da vista. Sentando pro pai. Gostou o funkão na pista, tá ligado? Ela vem rebolando na festa, neate linda de biquíni, jogando essa bunda e olhando pra trás. Gostosa demais. Ela vem rebolando na festa, neate linda de biquíni, jogando essa bunda e olhando pra trás. É que o pai tá on, tipo o Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Doro Xandão. É que o pai tá on, tipo o Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Doro Xandão. Que é revoado. Para as quer me dar. Não vou namorar. Não vou namorar. Achei muito maneiro, mano. Mas essa aí ele destruiu, tá ligado? Usou como referência ali o flow do Popsbook, tá ligado? Daquela música lá que teve a polêmica do mesmo sample do Sidoca, pá. Mas, mano. Moleque tirou onda. Usou a referência aí do pai tá on. Gravou com Juliette, camisa de time, tá ligado? E, mano. Eu sou muito fã desse cara porque, tipo assim, mano. Ele é um dos manos aí que conseguiu ficar milionário, tá ligado? Vem aqui do Brasil. Vem de baixo. Chegou na gringa e conseguiu ficar milionário e conquistar cada vez mais o espaço dele, tá ligado? Isso é um bagulho que eu considero pra caramba. Eu acho sinistro, tá ligado? E agora vamos falar a questão de clipe, mano. Esse moleque gravou o bagulho com certeza na gringa, tá ligado? As minas, tipo assim... A diferença que tem, mais ou menos assim, tipo da... De questão de modelo da gringa, tá ligado? Que, tipo... É toda parada de estética e etc. Eu achei muito sinistro, tá ligado? Achei o clipe do mano brabo. E eu queria saber de vocês, mano. O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí que a gente vai estar vendo junto. Trocando uma ideia maneira, tá ligado, minha tropa? Mas é isso, mano. Tirou onda Greg Ferreira. Se você estiver vendo isso, mano... Um forte abraço pra você, tá ligado? Sempre acompanha seu corre. Acho o bagulho maneiro, tá ligado? E é isso, mano. Tamo junto. E fechou, mano. Se você gostou do som, vai no link da descrição ali que tá o som. E se inscreve no canal. Ativa as notificações e compartilha pra todo mundo. Valeu? É nóis, tropa. Tamo junto.